Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Louço, eu sou Caio Nobre, sim bora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, mais cedo nós publicamos um vídeo do Ghostface mostrando o animality do personagem, o seu final arcade, as novas recompensas resgatáveis lá nas torres do tempo, naquele ranking do top 5%, o Invasões, e nesse vídeo aqui nós precisamos conferir juntos as novidades adicionadas na loja Premium, que incluem os trajes clássicos de Kitana, Milena e Tânia, entre outros que eles adicionaram por lá também, sejam todos muito bem-vindos se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site cambiolo.net e confiram esse vídeo do Ghostface que eu acabei de mencionar aqui também, beleza meus amigos? Então, vamos que vamos, deixa eu acessar aqui a loja Premium para que possamos conferir esses novos recursos que eles adicionaram por lá, lembrando que como essa temporada do Espectro começou hoje, faltam aí 62 dias para ela ser encerrada, ou seja, o próximo personagem DLC, que pode ser aí o T-1000, nós precisamos conversar sobre isso em um outro vídeo, né? Se vai ser de fato o T-1000 ou o Conan, por conta de algumas coisas que eu tenho visto por aí, mas no finalzinho de janeiro teremos mais um personagem, serão dois meses aí dessa temporada do Espectro. Então, vamos lá, na parte de Itens Premium aqui, como vocês podem ver, eles retornaram com o Scorpion Ultimate Mortal Kombat 3, essa loja aqui, cara, tá recheada de trajes clássicos dos personagens, tá? Começando com essa do Scorpion, e aí como eles já haviam mostrado para a gente, né, das três personagens, eu imaginava que eles fossem trazer uma por semana, mas não, já trouxeram as três numa lapada só. Temos aqui a Kitana MK2 Clássica, que eu ainda não tenho os Dragon Crystals para poder pegar, mas ó, já temos aqui vários trajes diferenciados aqui para o personagem, trajes não, né, cores diferentes para esse traje específico, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, primeiro de tudo, vamos ver esse traje aqui, que é original, né, com a cor original da personagem, para que possamos ver aí os detalhes, já havia comentado aqui com vocês, né, essas diferenças em termos de design, se comparado ali ao traje clássico do Mortal Kombat 2 mesmo, que eles trouxeram, né, dando um ar um pouco diferente para esse traje, embora eles mantenham a essência, e aqui nós temos a cor azul tradicional, vamos lá, aqui nós temos a cor azul um pouco mais clara da personagem, ó, e ela realmente ficou bem bonita, cara, esse traje eu curti pra caramba pelo menos, eu sei que algumas pessoas podem não ter curtido a quantidade de detalhes que eles colocaram por aqui, mas eu particularmente gostei, ó, inclusive, ó, agora que a gente está vendo essa botinha dela por completo, que vai até o joelho, ó, tem um salto na botinha dela ali também, ó, reparem, então essa daqui é a coloração azul clara desse traje dela, aqui a gente tem um traje com a coloração predominantemente branca, com um pouco ali de azul mais clarinho também, ficou bonito o traje pra personagem nessa coloração, vamos lá, temos aqui o traje todo preto dela também, ó, disponível pra gente, bacana, temos aqui um tom de verde, né, verde marinho, alguma coisa nesse sentido aqui, legal, e pra poder finalizar, nós temos aqui o traje azul mais escuro, e eu acho que esse daqui combina até mais com o traje do Mortal Kombat 2 clássico mesmo, porque a coloração azul naquele jogo específico, né, ele tem realmente um tom um pouco mais escuro, diferente desse daqui, ó, que está apresentando um tom de azul um pouco mais claro, mas esses aqui eles colocaram como o padrão da personagem, cara, todos eles pra mim estão bem bonitos, entendeu, essa cor aqui que eu não gostei tanto e tudo, né, mas ainda assim está legal, e temos o leque tradicional dela aqui também, né, que eles adicionaram pra personagem, então, é isso aqui que nós temos da Kitana MK2 clássica, agora vamos para a Milena, meus amigos, que inclusive, ó, se a gente entrar no modo foto aqui e mudar a postura, olha aí a posezinha clássica da personagem, quem que lembra, meus amigos, pois é, tem aqui a posezinha dela com a cor tradicional também, em termos de trajes, é basicamente a mesma coisa da Kitana, então a gente pode ver aqui somente as colorações diferentes que eles trouxeram, ó, um vermelho aqui pra personagem, um vermelho mais escuro, um vermelho um pouco mais claro, pra esse traje dela aqui, passando aqui pro próximo, ó, misturando um pouco de branco, um rosinha também um pouco mais claro aqui pro traje dela, né, show de bola, vamos lá pro próximo, aqui a gente já tem uma mistura de roxo, né, um roxo um pouco mais claro ali também, nesse traje aqui dela, show de bola, as cores estão bem legais, eu pelo menos tô achando, né, que tem algumas cores em certos trajes que não combinam tanto, né, mas eu particularmente tô curtindo, pelo menos nessas cores aqui, desses dois trajes que eles mostraram das duas, eu tô achando bem legal, aqui tem esse rosa um pouco mais berrante, vamos dizer, e aqui pra poder fechar, nós temos o roxão, rapaz, olha que da hora, curti esse traje aqui também, hein, a coloração dele, ficou bem legal aí pro personagem, então, esses aqui são, essas aqui, né, são todas as cores disponíveis pra Milena e o sai clássico dela também que eles colocaram. Agora, na parte do temporário, meus amigos, olha só quem recebeu um traje clássico do filme de 95, o nosso querido Ermac, é isso aí, cara, e ficou da hora, hein, o rosto dele aqui de humano, ó, os olhos aqui também, todos verdes, ó, a energia saindo das mãos dele, ficou bem legal, cara, bem legal. É o design do personagem que a gente conhece, só que com um traje totalmente diferente, né, eu achei que ficou uma pegada bem legal eles colocarem essa roupa de humano pra ele, como a gente conhece lá dos jogos clássicos, né. Aqui a gente tem algumas outras colorações pra esse traje também, né, o vermelho aqui um pouco mais desbotado, podemos dizer assim, aqui nós temos o preto se destacando mais aqui na parte da frente, enquanto o vermelho fica no tecido na parte de trás, inclusive no hoodzinho que ele tá utilizando ali, né, na máscara. E aqui nós temos também a cor vermelha, ué, deixa eu ver aqui as diferenças. Ah, é que o tecido do fundo aqui, ó, aqui tá preto e aqui tá cinza, ó. E aqui a máscara padrão do personagem, também ficou bem legal. Acho que ela é igual a máscara que os personagens Scorpion, Sub-Zero e tudo mais ali estão utilizando, né. Na verdade ela tem algumas diferenças em termos de detalhes, eu preciso relembrar as máscaras dos outros, mas ficou bem legal aqui também pro nosso querido Hermak. Temos aqui também o Sub-Zero que tá retornando aí do MK95, nós já vimos ele várias vezes aqui na loja. E a Tânia clássica também, como eu disse pra vocês, eles colocaram todos numa lapada só aqui, cara, nessa lojinha. E aí nós temos aqui a Tânia com seu traje clássico também do Mortal Kombat 2, embora ela não esteja naquele game, eles acabaram colocando. Ah, só tirar uma mensagem que apareceu aqui, galera, pronto. Vamos lá, ela não tem a máscara, né, aqui, diferente das outras duas ali, né, que Tânia e Milena que tem a sua máscara, mas temos aqui essa coloração, o traje é exatamente igual, só muda as cores, né. Ó, nós temos aqui as cores um pouquinho diferentes, o amarelo aqui é o laranjão característico da personagem, com um tom de cinza ali também diferenciando um pouquinho. Aqui a gente tem já um tom de branco ali também, dando um destaque legal pra esse traje, ó, bacana. Aqui nós já temos o preto se destacando um pouco mais, se comparado ao amarelo característico que ela tem. Aqui tem muito amarelo com algumas bordas vermelhas no traje dela. E pra poder fechar, ó, nós temos aqui também alguns tons de verde com esse amarelo. Isso aqui eu já não gostei, não, essa combinação de cores que eles colocaram nesse traje aqui específico, né, nessa paleta específica, desculpa. E aqui nós temos o bastão que eles colocaram nesse traje pra personagem também. Então é isso, tá aqui disponível, o Tânia MK2 Clássica poder adquirir, todos eles custando 500 Dragon Crystals, né, e com seis cores, cara, porque tiveram alguns trajes, por exemplo, ó, o do próprio Hermak. Ele tem quatro cores apenas, da Kitana, da Milena e da Tânia. São seis cores diferentes pra gente poder escolher, né. E aí, meus amigos, olha só quem também recebeu um traje clássico do MK95 do filme, né, o nosso querido Rain, rapaz, que tem essa aqui, cor tradicional dele, o roxo, com o tecido cinza ali na parte de trás. E detalhe pra máscara dele, cara, que tá diferente dos outros personagens que receberam esse traje aqui. E eu particularmente curti, hein, os detalhes dessa máscara aqui que tá sendo mostrado, ó. Achei bem legal, cara. Bem legal essa máscara dele. E aí nós temos algumas cores diferentes aqui, ó, com o roxo um pouquinho mais escuro, né. Aqui a gente tem o roxo no tecido, o roxo mais claro e o preto na parte da frente. E aqui nós temos, vamos lá, um cinza um pouco mais claro nesse tecido da roupa dele e a máscara dourada, cara. Olha só essa máscara aqui, hein. Pô, eu curti o dourado da máscara, mas eu não achei que ele combinou com o traje, no geral, vamos dizer assim, sabe, com essa cor que foi adicionada aqui. E nós temos o bastão clássico que eles colocaram pro personagem nesse traje específico. Então, esses são todos os personagens que receberam novos trajes nessa temporada aqui, né. No caso, Kitana, Milena, Tanya, Ermac e Rain. E aí, pra poder finalizar, eles trouxeram aqui também o Reptile MK95, o Smoke, o MK3 também, que já tá repetindo aqui mais uma vez. O Deception Shao Kahn está disponível novamente, assim como a Deception Sindel. Mas as fichas de Fatality que a gente sempre comenta que não precisa comprar, porque a gente sempre consegue ali jogando o game, fazendo invasões e tudo mais, né. Então, basicamente, pessoal, são essas as novidades aqui. Muita coisa nova que eles colocaram numa lapada só pra poder adquirir. Então, quem já tiver aí os seus Dragon Crystals, os 500 no caso, já pode pegar pelo menos um desses trajes. Quem não tem a possibilidade de pegar agora, cara, fica tranquilo, porque, com certeza, eles colocaram tudo isso de uma vez, mas nas próximas semanas aí, eles devem manter alguns deles ou todos eles e só modificar os que estão aqui, que já estão se repetindo há bastante tempo também, né. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí o nosso videozinho trazendo aqui as novidades da loja Premium. Espero que vocês tenham curtido mesmo, cara. Então, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessas adições na loja e se vocês vão adquirir algumas delas. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.